Um homem de 30 anos foi preso em uma ação da Polícia Civil pelo crime de estupro de vulnerável. A vítima de 13 anos é sobrinha do investigado. Investigações apontam que o suspeito se aproveitava de situações em que estava sozinho com o adolescente para cometer os abusos. Após informações de que ele tentaria encontrar com ela novamente, uma equipe o monitorou e também monitorou o endereço e cumpriu o mandado de prisão expedido contra o suspeito que estava vindo da cidade de Capelinha, no Vale do Jequitionha. O homem foi encaminhado ao sistema prisional.